Considere a função polinomial f dos reais dos reais definida por ax² mais bx mais c com a, b, c reais e a diferente de zero. No plano cartesiano, a única interseção da reta y igual a 2 com o gráfico da f é o ponto 2, 2. E a interseção da reta x igual a zero com o gráfico de f é o ponto 0 menos 6. Qual é o valor de a mais b mais c? Olha só, eu vou fazer f de zero. Isso aqui tem que dar menos 6, certo? Porque quando x é zero, a função tem que ser menos 6. Quando eu faço isso substituindo aqui na expressão, eu vou ter a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c igual a menos 6. Portanto, descobri o primeiro cara, c igual a menos 6. Vou fazer a mesma coisa com o 2, 2. Então, f de x igual a 2 é 2. Aí, eu vou ter a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c, que já é menos c, vou colocar aqui direto, que é menos 6, perdão. Isso tem que ser igual a 2. Então, eu vou ter 4a mais 2b igual a 8. Se você preferir, você pode colocar 2a mais b igual a 4, dividir a equação por 2, só isso. Tá, mas eu só tenho esses caras. Eu preciso de mais uma informação. E, de fato, quando ele fala para a gente que a única interseção da reta y igual a 2 com o gráfico é esse ponto, a gente pode pensar no seguinte. Olha só, aqui a gente vai ter a reta y igual a 2, e a minha parábola tem um único ponto de interseção. Ou é aqui, ou é aqui. A gente não sabe se a parábola está para cima ou para baixo ainda. Portanto, esse ponto 2, 2 é o vértice da parábola. Então, olha só, o 2, 2 é o vértice. Eu sei que o x do vértice é menos b sobre 2a. Só que o x do vértice é quanto? É 2. Então, vamos lá. Eu vou ter menos b igual a 4a. Certo? Fiz essa multiplicação. Portanto, b igual a menos 4a. Agora, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Se eu substituir o b aqui, eu vou ter 2a menos 4a, que é o b, igual a 4. E aqui eu vou ter menos 2a. E isso é igual a 4. Bom, isso fornece para a gente a igual a menos 2. E, diretamente, você já consegue o b. Que o b vai ser menos 4 vezes menos 2, que dá 8. Então, vamos fazer a soma? a mais b mais c. O a é menos 2. O b é 8. E o c é menos 6. Isso aqui dá exatamente zero. Logo, a resposta está na alternativa b da questão.